Muito bem senhoras e senhores, o mundo inteiro está esperando essa decisão O Rufar de Tambores, Banda Viva Noite Tiririca, quem vai levar o Tiririca Idol de hoje? Emílio, eu tava prestando atenção aqui na minha bancada Estou vendo alguma coisa aqui que lembra você Putz Tipo pra cortar o seu cabelo Tiririca Tipo pra alcançar Quem vai ganhar O Tiririca Idol de hoje O peito do bebê Quem vai levar? Olha, eu gostei realmente de todos, eu achei sinceramente fantástico, todos são fantásticos Agora quem me impressionou realmente, essa menina me impressionou por causa do jeito dela Babimu? Por causa do jeito dela, eu nunca tinha visto um Tiririca tão rabudo na minha frente Então vamos terminar com Tiririca e Babimu Pode vir cantar aqui, vai lá, vamos lá, vamos lá Tiririca e Babimu Borentina de Jesus Não sei se tu me ama Pra que tu me seduz? Aí tava eu e essa menina no cantinho e ela falou, vem cá, bota teu negócio pra fora Eu botei, ela pegou, aí fez um negócio aí que ficou aqui, eu disse, como é o seu nome? Entrando e saindo, ela disse, Florentina Florentina, Florentina de Jesus Não sei se tu me ama Pra que tu me seduz? Aí eu te conheci lá naquele bar, você falou, oi, tudo bem? Eu falei, oi, tudo bom? Aí você falou, nossa, como você é bonita Eu falei, obrigada, você foi bom também Aí você perguntou, como é o nome da sua mãe? Eu falei, é Florentina Florentina, Florentina de Jesus Não sei se tu me ama Pra que tu me seduz? Aí nós fomos convidados pro programa Pânico Aí tinha um rapaz que tinha uma cabeça desse tamanho lá no canal Aí Cabecei Enorme, parecia uma caixa d'água ali Aí tu pegou, acabou estourando a Florentina Florentina, Florentina Valeu, gente, obrigado pela audiência Valeu, valeu Obrigado Obrigado Valeu Valeu